Música Foi assinado nesta quinta-feira a ordem de início de intervenção e reconstrução geral das dependências da Escola Estadual de Ensino Fundamental Tancredo Neves. Nós estamos garantindo o início da obra, o investimento de 2 milhões e 800 mil reais. A escola ficará totalmente nova, garantindo um espaço de dignidade para os nossos alunos e nossos professores. A escola tem cerca de 400 alunos e 21 professores. E a reconstrução era aguardada pela comunidade escolar há 12 anos. Segundo a Secretaria de Obras Públicas, o início do trabalho deverá ser imediato. A escola está sendo em condições que a gente não consegue mais viver aqui dentro. E nós estamos apostando todas as expectativas para que isso aconteça o mais breve possível. Música 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 Música